E salve rapaziada, beleza mano? Quem tá falando com vocês é o Raul, iniciando aquele videozão pra vocês, certo? Gente, vídeo rapaziada, já vai deixando aquele likezão, certo mano? Pra tá fortalecendo nós aí, certo? É... E rapaziada, tamo aqui com mais episódios da nossa série GTA V Vida Real, certo família? Hoje tô aqui com essa MT-03, ó o bagulho aí E aí, filha da puta, me fechou Olha lá rapaziada, tô mesmo fechadona ali Mas então, seus loucos, tamo aqui com essa MT-03, certo rapaziada? Tô indo ali entregar pra um parceiro meu, certo? Que deixou na minha mão, rapaziada Pra eu tá arrumando umas copias dessa dela, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tô mexendo com moto lá em casa agora, mano, certo? Tô vendo de mim mudar já, rapaziada Tô vendo outra casinha pra mim mudar E tô encostando ali no parceiro agora, rapaziada Pra levar esse MT-03, certo? Chegando lá, já vou pedir um Uberzinho, rapaziada Que hoje tem surpresa pra vocês, hein, mano? E o bagulho tá como? Canhão, hein, rapaziada? Chegando aqui na casa do parceiro já, rapaziada Ele mora na comunidadezinha, certo? E eu vou tá pedindo um Uber, rapaziada Pra tá encostando ali na gama do parceiro meu Um parceiro não, né, rapaziada? É um cara que eu conheci no Marketplace do Facebook aí, mano Certo? Vim trocando ideia com ele aí uns tempos aí, rapaziada Eu tô vendo a motinha nova aí pra lançar Tô vendo a motinha nova aí pra lançar, certo, rapaziada? Caralho, a quebrada tá bem movimentada, hein, mano? A casinha do parceiro é bem aqui, rapaziada Vou tá dando um gritão nele aqui Eu já volto pra vocês Demorou, meus lindos Olha a motinha, rapaziada Dá uma atençãozinha MT-03, rapaziada Luxura, tá ligado? O bagulho é muito lindo Ó Serra traseira, né? Tá ligado? Isso daqui, rapaziada Eu fiz somente a troca de óleo, certo, família? Mas o bagulho tá como? No luxo, no prumo, rapaziada Olha o carinha de bike aí, ó Então, rapaziada Eu vou tá fazendo o seguinte, mano Eu vou tá pedindo um Uberzinho aqui, certo, rapaziada? O parceirinho já tá descendo aí E quando ele descer aí, mano Eu já vou tá pedindo um Uber, certo? É... Provavelmente eu já vou voltar lá na gama do cara pra vocês, certo? Ou eu vou tá voltando de a pé, certo? Porque eu não sei quantos que vai dar Uber, né? Tô com 20 reais aqui Não sei se vai dar até lá Mas se der, rapaziada Então eu volto pra vocês lá na gama do cara já E se não der Eu vou voltar indo pra lá, certo, rapaziada? E é isso Já volto aí pra vocês, seus loucos Tô aqui perto da casa do mano já, certo, família? Atravessar a rua aqui Corre, corre Ai, caralho E, rapaziada É alguma dessas casas por aqui, mano Eu acho que é aquela ali na frente Ele falou que tinha um carrinho raro, rapaziada Parado Ford Bel Air Eu acho que é esse o nome Ele vai tá parado aqui na frente, rapaziada Olha o golzinho, mano Caralho Piquei o meu, hein, rapaziada Acho que é essa gama aqui, mano Deixa eu bater palma aqui Vou de casa É, rapaziada Vamos ver se ele sai É, essa casa aqui mesmo, rapaziada A motinha já tá ali Caralho, rapaziada Pegar uma motinha aqui Isso é louco, mano O bagulho vai render Mas cadê o cara, mano? Opa Ô, que legal E aí, patrão E aí, de boa? É isso mesmo, patrão Falei com você lá na OLX e no Facebook lá também, mano Ah, certo Mostra dando uma olhada na moto aí Demorou, pois Olha, rapaziada O carro do cara Que da hora, mano Tá chave, hein Aí, ó Opa, tramatinha Eu usava pra trabalhar Certo Ela tá parada agora Eu comprei aquele carrinho ali O retrovisor original dela Você tem ou que, Bruno? Tem, tem Não, tá Demorou, mano Aí, rapaziada O que vocês acham da nova motinha? Quantos caras em rodado que ela tá mesmo? Acho que tá nos 30 mil aí, parceiro 30 mil? Caralho, rapaziada Nem rodou direito a moto, mano Você usou ela pra trampar o que? Pesou uns dois meses, um mês? Foi, foi Pega um cara que, tipo Nem usava ela Falei, ah, vai ser ela mesmo Eu pensei que ia rodar muito com ela Mas até que não Aí eu fui e comprei o carro ali, ó Aí, rapaziada Tá bonito ou não tá? Zerado, pô Caralho, mano Nossa, mano Só tem que dar uma arrumada no freio, mano Que ela tá meio... Tem quantos mil que você falou? 30? 30 mil 30 mil, 40 mil Não sei, não lembro Tem que ligar ela ali pra ver Caralho, rapaziada O bagulho tá novo, mano Posso dar uma ligada na hora aqui, mano Isso eu sei Posso dar uma ligada na hora É, rapaziada Dei partida na motinha, mano E aparentemente a motinha realmente tá zero, rapaziada Mano, o bagulho tá zero, mano Não Então vamos fechar aí, mano Vamos fechar, tá ligado? Melhor que ficar pegando poeira aqui, né Como você mesmo disse Não, vamos fechar então Então, rapaziada Eu vou fechar o negócio aqui, mano Com o cara, certo? Já já volto pra vocês aí, mano É, rapaziada Peguei a motinha, mano O bagulho tá zero mesmo, rapaziada Aparentemente aí, entendeu? A moto tá nova E é isso, rapaziada Agora nós estamos de 160 Tuxo Olha o grauzinho Ai, mas essa aqui é muito boa De dar grau, hein, rapaziada Vamos Estamos de 160 Tuxo, certo, rapaziada? Pra mandar a marcha nas entregas Tava dando não, rapaziada Mandar a marcha nas entregas de XT, mano Tá foda, rapaziada Foda a moto muito visada, tá ligado? Agora, mano 160 Vai render Só grauzinho com ela, rapaziada Toma Eita E é isso, rapaziada Tá encostando ali em Goma agora, mano Tá ligado? Mostrar o kitzinho pra vocês Como que tá minha garagem O bagulho tá bonito demais, rapaziada É, louco Realizando vários sonhos, né, família? Aquele jeitão É, rapaziada Estamos chegando em casa já Caralho, mano Essa handling tá foda, hein O bagulho tá Tuxo, rapaziada Então vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou gravar um próximo vídeo aí, certo? Mostrando minha garagem em detalhes pra vocês Aí eu vou puto apostando aí no canal pra vocês, certo? Eu acho melhor Até porque meu pai nem tá em casa agora Ele saiu com a minha moto também Mas aí, rapaziada Pegando a 160 Ó o bodinho Bodinho não, né, rapaziada É em dia, cara O bagulho tá como zero Toma Vamos montar ela daquele jeitão, certo, rapaziada? Que vocês gostam E é isso, rapaziada Esse aí foi o videozão, mano Espero que vocês tenham gostado aí, certo, mano? Já se inscreve no canal Deixa aquele likezão aí Pra tá fortalecendo nós, certo? Compartilha com seus amigos aí E passa no canal dos moleques na descrição, mano Valeu, falou, fui Tchau, 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 tchau